...vermelho, representante da equipe Camerinha Alverosa, Clayson Aparecido. Tem palmas para o Clayson ou não? E nós vamos também receber com palmas, aceitando agora, o nosso amigo, Diego Trindade. Palmas para o Diego. Palmas para o Diego. Palmas para o Diego. Palmas para o Diego. Regressão, Samu. Batei, 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 batei. De novo, de novo, de novo. Ali, sai do pescoço, Diego. Está deixando o pescoço. Repõe, repõe. 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 Aqui, ó. Tem que ser mais. O que é? Vamos bater do lado dele para a mão direita. Tem que ganhar a fota aqui. Mão direita. Fala do lado dele. Aí. Põe, repõe. Põe, repõe. Sai do lado dele. Põe. Sai do lado dele. Sai do lado dele. Põe, repõe. Põe, repõe, repõe. Põe o outro penteo, põe o pacoteo de sessão dele. Vai ser você, eu tenho que ser você mesmo. Diego, vou pegar a força e o meu dedo. Bora, não sai para o meu corpo, não vou ver. Está ali, Diego, está ali. Está ali, está escala. Vamos deixar ele já, vai querer nascer sua deficiência. Ele abriu as mãos, não passa a mão. Diego, não passa a mão. Diego, vai passar para o meu braço. Ó o braço, vai passar para o meu braço. Bora, vai ter que apontar o bíceo. Desculpa, vai passar para o meu braço. Ó, desculpa. Desculpa, desculpa. Com isso. Desculpa, desculpa. Desculpa. Respira. Maté. Desculpa. Calma. Tira! 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 Puxa! Puxa pra barra! Isso aqui não! Aqui não! Sobe! 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 Puxa! Desumbir! Jabul! Abelha de tebilo! Não! Desumbir! Desumbir! O que half-debol! Caralho! . . O que a gente precisa do ânimo? Tem que ter um salão pela outra cor? Vamos passar, Samu! Sem isso, pô! Sem esse espor! Ele quer grampear seu braço! Ele vai trocar ele logo com ele aí, ó! Perceio de baixo do juízo que do senhor tá na hora! Não quiser o braço aí, Samu! Vamos ver, vai vir lá! Vai vir lá! Vai vir lá! Vá vir lá, virre lá! Vai vir lá! Vai vir lá! Vai vir lá! Vai vir lá! Isso aí, velhinho! Isso aí, isso aí, isso aí! E aí E aí E aí E aí E aí